Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer uma receita especial. Esse bolinho aqui que tá na foto foi um bolo que eu fiz na minha casa e de vez em quando eu faço e é um sucesso, porque ele não tem glúten, não leva trigo e também não tem adição de açúcar. Significa que a gente come assim em paz, sem aquele peso na consciência, até porque ele é rico em fibras, ele é muito bom para o nosso organismo. Então se você tá aí tendo esse cuidado com a sua saúde, tá com alguma restrição, então esse bolo é pra você. Vamos aos ingredientes? Eu utilizei duas xícaras de aveia em flocos finos, utilizei três ovos, duas maçãs, essas maçãs são cortadas em cubinhos, tá? Duas colheres de sopa de manteiga, eu usei manteiga mesmo, você também pode substituir por um quarto de xícara de azeite. Quatro bananas, também utilizei, e cem gramas de ameixa. Eu não coloquei aqui, mas a gente também vai utilizar uma colher de fermento em pó, aquele fermento químico, o fermento para bolo, tá bom? Eu esqueci de colocar ele aqui nessa listinha, mas na descrição do nosso vídeo, todos os ingredientes e as medidas vão estar corretamente colocados lá. E eu queria pedir pra você, tá? Se você puder aí deixar o seu like já no nosso vídeo, puder se inscrever no nosso canal, e deixe um comentário dizendo que receita você gostaria que a gente trouxesse aqui, que a gente testasse no nosso canal. Vamos lá! Então, descascamos as bananas e levamos as bananas juntamente com a ameixa para triturar. E eu deixei um tempinho no triturador, no processador, para que a banana hidratasse um pouco a ameixa, tá? Tendo em vista que ela vem seca e se a gente não bater bem, fica aqueles pedaços grandes. Para as pessoas que gostam do bolo com os pedaços de frutas maiores, não tem problema. Eu prefiro ele mais homogêneo. Então, eu fiz essa mistura da banana com a ameixa. Já deixei bater bastante para ela ficar uma massa bem homogênea. E depois disso a gente já vai dar uma olhadinha na massa. A massa já vai ficando mais com uma cor diferente. Uma cor diferente porque misturamos essas duas frutas. Elas ficaram bem homogêneas, ó. Fica até uma massa rosada. Fica uma massa muito bonita, gente. Um cheiro tão cheirosa essa massa, muito boa e super doce. Significa que a gente realmente não precisa adicionar açúcar. E aí eu já coloquei essa mistura na vasilha da batedeira. Já coloquei aqui a manteiga. Coloquei os três ovos. E levei para bater essa mistura. A farinha de aveia, aliás, a aveia em flocos finos, eu deixo para bater por último. Eu já não bato tanto. Já essa misturinha aqui, eu bati bastante na batedeira para que ela pudesse incorporar bastante ar. Para quê? Para que a minha massa fique leve. Para que a massa fique aerada. E quando assar, não ficar aquele bolo duro, borrachudo. Então, tanto a gente se preocupa aqui com o sabor desse bolo, e a gente também se preocupa com a textura dele. Não é verdade? Para a gente comer uma comida saudável, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias é que a gente pode comer bem, com qualidade, com sabor. E a gente pode sim comer de maneira saudável. Eu tenho aprendido com uma amiga minha chamada Luciene, e ela me ensinou muito sobre alimentação low carb, muitas adaptações que ela fez, e ela come bem e come com muito sabor. Então, a gente não tem que estar sofrendo para ter uma alimentação saudável. É só a gente estudar um pouco, pesquisar um pouco, conversar com pessoas que já têm uma rotina de alimentação saudável. Então, ela vai bater bastante essa massa. Eu vou colocar a aveia, vou bater por 5 segundos só, e também vou colocar o fermento. E depois, gente, é só colocar a maçã em cubinhos na massa. Eu já tinha aqui untado e enfarinhado a forma, e coloquei aquela misturinha já com a farinha, com a aveia em flocos e com a maçã em cubinhos. Vou ampliar aqui para vocês. Olha aqui as maçãs, a maçã em cubinhos. Essa maçã, depois que ela fica assada, ela fica meio gelatinosa, ela fica com uma textura gelatinosa, ela fica saborosíssima. É um sabor refinado até, é um sabor muito bom. E aí, se você quiser variar também, colocar canela, um pouco de cacau, aí você pode fazer essas variações, tá bom? Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Na verdade, quando eu fiz a receita, eu esqueci de colocar o fermento na hora que eu coloquei a massa de aveia. E aí, eu coloquei aqui. Agora, eu não ia tirar isso. Eu disse, não, eu vou deixar porque às vezes acontece. Às vezes a gente esquece o fermento. E aí, isso aconteceu comigo. Eu coloquei aqui. E vou mostrar para vocês que não deu erro. Eu mexi delicadamente com uma colher pequenininha, uma colher de café. E aí, mexi direitinho para que ficasse homogêneo também o fermento. Lembrando que tem uma regra, né, gente, para fermento. Fermento a gente não bate. Fermento é delicadamente que você adiciona ele a uma massa. Isso é para bolo, para o que quer que for, tá certo? Vou levar aqui a minha massa ao forno. Ela vai ficar aqui. Esse bolo vai ficar aqui por 35 minutos, numa temperatura de 180 graus. E, após isso, meu bolo já esfriou. Ih, gente, ficou lindo, não ficou o bolo? Fala a verdade. Nossa, parece até que é Natal. Eu amo Natal, gente. E aí, esse bolo me lembrou o Natal, né? Ainda está longe do Natal, mas ficou belíssimo e ficou muito saboroso. Olha aqui, ó. A maçã, tá vendo? Cortada em cubinhos. Como ela fica gelatinosa, ela fica translúcida. É uma delícia. Suave, saborosa. E olha como a massa ficou fofinha. Nossa, ficou muito bom. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Deixem os comentários, deixe o seu like e diga que receita você quer trazer, quer que a gente traga aqui para o canal, tá bom? Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.